Oi gente, tudo bem? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu gravei a primeira música tocando um violão aqui no canal. E eu gravei a música do Nando Reis chamada Por Onde Andei. E eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá! Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo, eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como o dia em que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo Coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu deixei E o que eu deixei Foi muito pouco Ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como o dia em que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo Coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco Ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Ou a... Ah, 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 ah Uh, 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 uh Então se você gostou, já deixa o seu like E também se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo Também me siga no meu Instagram e no meu Facebook Um beijo e até a próxima!